E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no DCS Word, AV8BSR, e já tem um caboclo aqui nos travando aqui, um S6, um SA6, desceu o cube, peraí, deixa eu olhar ele lá, é esse mesmo, é essa antena aqui que tá travando em nós, é o cube SA6, olha o presentinho que ele tá querendo dar pra nós, deixa eu ver, ah, ele só tem uma bateria aqui, então vai ser moleza, moleza sim, o objetivo é vocês verem como é que ele aparece aqui no sensor, né? Olha ele aqui, por enquanto tá bem longe, pelo que eu tô vendo, então não se preocupa com ele não, só mudar esse aqui, geralmente um barulho, geralmente o cube, ele é mostrado aqui como travado, mas ele não mostra aqui que foi lançado, mas o som do sensor aqui nos dá uma dica, ele vai apitar de um jeito, quando ele lançar ele vai apitar de outro jeito, desculpa aí, o som vai ser diferente na hora que ele foi lançado contra nós, por isso se liga aí, como ele tem 3, 3 mísseis, vai ser moleza, aquele negócio, gato e rato, olha lá, a setinha, lembra do pdf que eu mostrei pra vocês no primeiro vídeo? Aí ó, tá travado, tá escutando o som? Já já ele muda, quando ele mudar a setinha aqui ó, quando ele mudar, você cai fora, significa que ele lançou e aí que negócio, flare, ou seja, share, a setinha aqui no road ó, aí ó, escutou? Tá piscando, travou, lançou, pode cair fora, pode cair fora, pode cair fora, aí ele lá ó, tá bem longe, tá bem longe, não se preocupa não, beleza, disparou um, vamos brincar com ele agora um pouco, peraí, vamos voltar lá, viu como é que os sensores se comportam aqui? o cubo é linear de curto alcance, tá mais pra médio né? Mas como vocês podem ver aqui, se eu tivesse um míssil de longo alcance, dá pra pegar ele, mas com o esse réu aqui não dá não, nem dá pra chegar perto, como vocês podem ter visto, no máximo você pode fazer aqui o rumo dele ó, olha o sensor aqui ó, olha ele aqui no RWR, a princípio ele tá naquele mesmo local onde eu coloquei o vídeo anterior, na borda do lago lá, ele disparou um, vamos ver se ele dispara outro, depois a gente chega lá perto dele, se ele tivesse mais de uma plataforma, aí ó, travado, travado, travou em mim, já 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 ele vai mudar o som, aqui ó, travadinho, tá escutando? quando ele mudar o som e a seta começar a piscar aqui é porque ele lançou, de boa, se preocupa não, ainda não lançou, ainda não lançou, aí lançou, lançou, cai fora, e aí você sabe, pode entrar lá dentro, Néa? 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 É, parceira. Beleza, já disparou dois, vamos ver o terceiro. Estamos a mais ou menos umas 15 milhas náuticas dele. Só para vocês terem uma noção da distância. Olha lá, o sensor já nos localizou. Aqui, olha. Há um mouse aqui no Rode. Vamos subir. A desvantagem é que na vida real você não sabe quantas plataformas de missos ele tem para lançar, né? Aqui nós sabemos. Então, aqui é o negócio. Disparou um, você corre. Disparou outro, você corre. Você já tem uma noção onde ele está. Eu acho que ele já disparou todos. Vamos ver, vamos ver. Acho que ele já disparou todos. Beleza. Você não tem medo desses caras não, filho. Você tem que se preocupar com o S300. Aquele ali sim, filho. Se você vê-lo no radar, enfia o rabo entre as ferras e corre, parceiro. Pelo sensor aqui, ele está em algum lugar aqui embaixo. Vamos tentar passar por cima dele. Pelo sensor, ele está em algum lugar aqui embaixo. Aqui, olha. Bem na nossa frente. Como eu falei, ele está naquele mesmo lugar próximo do lago. Bom, você não atirou até agora porque acabou a munição. Cadê você? Olha ele ali, olha. Como eu falei, naquele mesmo lugar. Aqui no mouse aqui. Ele não merece nenhum... Nenhum Maverick. Olha lá. Está desprotegido, olha. Na vida real, se eu fosse eles, eu colocaria um Tangusta aqui. O que o Tangusta, ele pega em um ambiente mais próximo dele. Então, protegeria ele, né? Como eu só tenho... Vamos atirar com o radar aqui para ver se ele trava nele. Se não travar nele, a gente... Aqui, olha. Aqui, olha. Vamos ver se ele trava nele ali. Aqui. Se não travar, a gente usa o canhão. Olha, travou, ó. Travou, ó. Travou, ó. Pode lançar. Olha lá, ó. Vou apegar bem na antena. Olha lá. Em cima. Aí, a gente dá a volta com o canhão. Para não desperdiçar nenhum míssil. E acerta só a plataforma, olha lá. Essa senhora, moleza demais, né? Moleza sim, né? Aqui está tudo programado, né? O problema é que já foi mais... Já foi quase dez minutos, filho. Espera aí. Só subir rapidinho aqui. Espera aí. Ver se eu consigo pegar ele ali. Numa curva bem fechada. Espera aí. Beleza, vai dar. Calma, filho. Está fungando por quê? Só 3G, filho. Piloto mole, filho. É, só que daqui desse lado não dá para ver para outra forma, filho. A fumaça está atrapalhando. Ô, meleca. Do outro lado, filho. Oxê. Bora lá, bora lá. A fumaça está atrapalhando. Não dá para ver. Acredita? E o vídeo vai ficar longo, filho. O outro vai ter de ser mais curto. Olha lá. Está isso. Olha lá. Falei sério. Olha lá. A fumaça está na minha frente. Não dá para ver, não, filho. Espera aí. Só dá uma... Um zerinho aqui com 18. 5G. Piloto é mole, filho. 5G. 4G. Vamos ver se dá para pegar na primeira passagem. Uma rajadinha bem curta, como diz o outro. Mas tem que ser certeira. Opa. 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 Pegou, pegou, pegou. Olha lá. É isso aí. Pegamos o SAM e pegamos a plataforma. Espero que tenha sido útil, pessoal. Valeu. Fui. Estão. subscribe. Se inscreva no canal. Pode precisar Wiki helde. schbam, guarda-se e tente se inscreva no canal. Obrigado.